E aí, pessoal? Aqui é o Albert de Lisboa e, mais uma vez, trago uma análise baseada nas sugestões que vocês deram nos comentários. Nathan Nen nos deu o desafio de falar sobre as diferenças e os graus de confiabilidade entre hipótese, teoria e leis. E, aproveitando o embalo, vamos falar também das diferenças entre fé e fatos. E, para entrar nesse assunto, nossa referência da vez será o terceiro episódio da primeira temporada, Parque das Bactérias, ou Anatomy Park, fazendo referência bem direta ao clássico Jurassic Park. O episódio tem uma dinâmica muito peculiar. Comori entrando no corpo de um homem morimbundo, quanto a família Smith, tem o Natal em busca de maior conexão pessoal. E antes de aprofundarmos nossa análise, queria agradecer você que deu agora o gostei, e você também que deixa comentário com sugestões, porque acabam enriquecendo o conteúdo aqui do canal. Valeu demais! E lembrando que aqui no canal a gente fala de filosofia, ciência, psicologia e, é claro, de Rick and Morty. E a gente já fez um monte de análises de Rick and Morty. Se quiser ver as outras, é só buscar lá nas playlists do canal. E no episódio em questão, uma celebração religiosa contrasta com o mundo microscópico dentro do corpo de Ruben, o homem sem teto, vestido de Papai Noel, que é ajudado por Rick. Na verdade, Ruben tem dentro de si um parque com bactérias e vírus, que acabam se libertando de suas jaulas. Enquanto a família se reúne e espera pela chegada dos pais de Jerry, Rick leva Ruben à garagem, encolhe e morre, e o joga dentro do corpo de Ruben, com a missão de entender o que está acontecendo lá dentro. Na sala, Jerry insiste para que todos deixem os seus dispositivos de lado, para que possam celebrar o Natal. Seus pais logo chegam, e ele descobre que Jacob Phillip, o homem mais jovem que seus pais, participa da vida deles de forma romântica. Enquanto isso, Morty passeia pelo corpo de Ruben, com vários outros personagens, por uma trama que envolve aventura e conspiração. Muita coisa dá errado pelo caminho, e a maioria das pessoas acaba morrendo. Para resgatar Morty, Rick decide tornar o corpo de Ruben gigante, fazendo com que Morty também cresça dentro dele. E então Rick entra com a sua nave em Ruben, resgata Morty e Annie, e logo o corpo de Ruben explode, criando uma chuva de sangue e vísceras pelo planeta. Sabemos que constantemente, a série nos traz episódios com tramas divididas em perspectivas praticamente opostas. Dessa vez, de um lado, temos a aventura e o mundo que faz referência à ciência, e, de certa maneira, aos seus próprios limites. Já que o filme Jurassic Park traz basicamente um cenário, onde cientistas pretenciosos buscam controlar a natureza, mas acabam trazendo desastre e morte. Já no cenário externo, a tecnologia acaba se impondo como uma nova religião. Apesar das tentativas de Jerry em fazer com que todos se conectem, ele mesmo acaba cedendo. E ao final do episódio, vemos o Rick voltar e, surpreendentemente, dar um sermão sobre o Natal e sobre como as pessoas se tornaram robôs. Robôs presos aos seus aparelhos celulares. Inacreditável! Temos um monte de robôs sentados aí com a fuça enfiada nessas telas de computador. Vocês percebem que Cristo nasceu hoje? Para debatermos mais sobre os pontos de convergência e divergência entre ciência, tecnologia e religião, vamos mais uma vez falar sobre o pensamento de Martin Heidegger, filósofo, escritor e professor alemão. Um dos problemas centrais tratados na filosofia de Heidegger é sobre como nós encaramos a tecnologia. Para ele, a tecnologia não é necessariamente ruim, mas acabamos procurando nela um significado que não é devido, e passamos a adotá-la também como uma espécie de religião. De maneira geral, confundimos problemas mecânicos e científicos com problemas da existência. Por isso, Heidegger tece suas análises a partir daquilo que chama de ser e ente. Apesar de serem duas coisas relacionadas, o ser é aquilo que se sente e existe como uma experimentação subjetiva. É aquilo que não pode ser colocado no tubo de ensaio. Já o ente possui características acessíveis que podem ser estudadas. Para Heidegger, a humanidade muitas vezes confunde a busca do ser e a busca do ente. A ciência, por exemplo, pode dar respostas sobre como a vida se desenvolve, mas não é capaz de nos dizer o significado dela. Aliás, eu já até citei no vídeo sobre clonagem, que a ciência é capaz de falar se é possível fazermos um clone humano. Mas a ciência não é capaz de nos dar a resposta se a gente deve fazer isso. Heidegger afirmaria, Eu diria que os homens têm uma religião da maneira que eles acreditam na ciência. Eles acreditam na ciência de maneira absoluta. E isso é basicamente fé. Ou seja, a confiança nos resultados da ciência é, de certa maneira, fé. É algo que emana das pessoas e, portanto, é uma religião. Mas eu diria também que todo homem tem uma religião. Bom, isso pode nos dar a impressão de que Heidegger não era fã da ciência. Mas essa não é a conclusão que devemos tirar. Para entendermos a questão de maneira mais direta, imaginemos um elemento existencial como o amor. A ciência entende cada vez mais o que nos deixa felizes, tristes. Entende cada vez mais sobre como nossos hormônios interagem e assim por diante. Para Heidegger, confundimos essa habilidade da ciência em estudar o ente com a sua teórica capacidade de lidar com o ser. Podemos buscar o amor através da ciência e da tecnologia, como nos aplicativos de paquera. Mas o resultado disso é que vamos nos sentir frustrados e não alcançaremos o que verdadeiramente desejamos. A busca pelo amor é existencial. E ele pode, sim, surgir através de um aplicativo. Mas não sem que haja reflexão e aprimoramento existencial. Basicamente, o que Heidegger diz é que uma coisa jamais substituirá a outra. No fim do episódio, os celulares triunfam. Vejam a mensagem exatamente a mesma que Heidegger traria. A união que Jerry busca é, sem dúvidas, existencial. E Heidegger nos aponta justamente que esse tipo de atributo costumava ser das religiões tradicionais. E por isso temos celebrações como o Natal. Mas assim como a tecnologia e a ciência podem invadir campos espirituais que eram costumeiramente atrelados a religiões, o oposto também é verdadeiro. Quando falamos de coisas como doenças, bactérias, vírus, etc. Às vezes, algumas pessoas podem usar da religião para tomar uma posição que vai contra a ciência. Lembrando que aqui no canal, não queremos impor nenhuma ideia sobre religião. E entendemos que cada um pode e deve ter as suas próprias ideias sobre esse assunto. Por isso, entendam o nosso vídeo como um tipo de exercício epistemológico. Um clássico exemplo de um argumento religioso invadindo o campo da ciência é o da teoria da evolução. Muitas pessoas atacam teorias científicas dizendo Ah, mas isso é apenas uma teoria. E aqui vale a explicação que foi pedida pelo Nathan Nem. Teoria científica não é a mesma coisa que hipótese. Hipótese significa algo como posição fraca ou pré-posição. A hipótese é simplesmente uma ideia que pode ser validada ou não através de mecanismos e estudos. Eu posso observar um fenômeno e imaginar que existe um efeito de causa e consequência, por exemplo. Nesse caso, a hipótese realmente não deve ser mesmo levada como uma resposta necessariamente válida. Já quando falamos de teoria, falamos de uma explicação. Uma teoria científica não é a mesma coisa que uma teoria no sentido cotidiano, de algo incerto. Obviamente que é importante notarmos que existe grande diferença entre teorias e pseudo-teorias. As teorias são sempre alinhadas a processos de observação e testagem. Assim, uma teoria pode ser confirmada infinitas vezes, mas continuará sendo uma teoria. Ou seja, ela não é nenhum tipo de classe inferior, mas é lógico que ela ainda pode ser melhorada. Isso porque, mais uma vez, ela é uma explicação. É comum, portanto, que eu desenvolva uma explicação com total respaldo em observações científicas e eu vá adicionando cada vez mais elementos a essa explicação. A teoria tem, portanto, um caráter expansivo. A exemplo da teoria atômica. Já na Grécia Antiga, filósofos teorizaram que tudo é feito de pequenas partes que se combinam para formar coisas diferentes. Isso foi confirmado, mas os modelos se tornaram cada vez mais específicos. E hoje entendemos que, mesmo dentro de átomos, ainda temos outras combinações. Já uma lei exprime uma regra com base em determinado fenômeno de maneira regular. Tanto que, em alguns casos, um objeto pode ser tanto uma lei quanto uma teoria. Talvez o caso mais clássico seja o da gravitação. A lei da gravitação universal afirma que, se dois corpos possuem massa, eles possuem uma força de atração mútua e proporcional às suas massas. Já a teoria da gravidade explica como que o fenômeno acontece. Dan Harmon, co-criador da série, já se expressou diversas vezes sobre como Rick and Morty faz críticas sobre algumas crenças anticientíficas de pessoas. O episódio Parque das Bactérias nos leva ao mundo que, embora distorcido pela comicidade da trama, não deveria ser questionado. E aí falamos de mais um elemento na ciência que é o fato, que é tido como algo observado e verificado de maneira empírica. Bactérias existem, vírus existem e vacinas funcionam. Tudo isso é fato. Depois que Mori vê as doenças com seus próprios olhos e é atacado por elas, é depois resgatado por Rick. Seu breve interesse amoroso, Annie, diz que vinha estudando o trabalho do Dr. Blum com o Parque. Ela é, então, mais uma vez encolhida para criar um novo parque. Na cena pós-créditos, uma ligação entre Rick e a nova equipe do Parque das Bactérias deixa clara a intenção de eles acabarem com uma atração chamada Piratas do Pâncreas, que Rick vinha defendendo desde o começo do episódio. Só a título de curiosidade, essa referência feita diversas vezes no episódio, é inspirada, claro, no Piratas do Caribe. O trocadilho nasce do fato de que o nosso pâncreas é uma glândula com diversas ilhotas, como é o Caribe. E, para concluir, podemos dizer que o episódio nos leva a uma viagem ao ente de Heidegger, onde podemos observar os fatos, as teorias e as leis científicas. Mas ele também nos leva a uma reunião que trata do ser e que tem, por essência, uma característica existencial que deve ser acessada, talvez não necessariamente, através de uma religião específica, mas de uma visão da própria vida. O próprio Heidegger se afastou de suas convicções católicas de quando era jovem, mas permaneceu com a visão de que estamos todos conectados, e que isso deve ser alimentado através da filosofia e da arte. Ele diria, Todos nós estamos conectados a todos e a tudo no universo. Portanto, tudo o que um indivíduo faz afeta o todo. Todos os pensamentos, palavras, imagens, preces, bênçãos e atos são sentidos por tudo o que existe. E falando em conexão, conecte-se com a gente. Dá um like agora no vídeo. E se você quiser debater diretamente comigo lá no grupo do Telegram, é só se tornar um apoiador. O link está na descrição do vídeo. E até a próxima.